Você tem um webapp, está animado em ajudar seus clientes a ter sucesso, mas há um problema, os clientes não entendem o que você está oferecendo a eles. As taxas de adoção do seu produto estão despencando e os leads que o marketing trabalhou tanto para gerar mal se convertem. Sua equipe de suporte está sobrecarregada com inúmeras perguntas repetitivas ou você está apenas perdendo feedbacks valiosos. É aí que entra a User Guiding para te salvar. Guie seus usuários para o sucesso, com widgets, tours interativos, tooltips e checklists. Use banners de anúncio, centrais de recursos e pesquisas para se comunicar perfeitamente com seus usuários. E depois, as taxas de conversão, adoção e retenção aumentam. Você está feliz, sua equipe está feliz. E o melhor, seus clientes estão felizes. Mostre ao mundo o quão incrível seu produto é. User Guiding. Onboard fácil e sem codificação.